O PSDB apoia essas manifestações que surgiram espontaneamente na sociedade brasileira, são apartidárias, mas o PSDB, através da sua militância, dos seus simpatizantes e de várias das suas lideranças, vai mostrar também a sua indignação. Até para que não seja dado um caráter eleitoral ou partidário a ela, pretendo não estar presente, mas orientei os companheiros do partido que estejam, até porque essa é a vontade da maioria dos partidos. É natural que as pessoas possam se manifestar e nós entendemos, se houver reivindicações desses movimentos, sem dúvida o governo vai recebê-las e analisá-las. Agora, como eu disse, o importante é que elas não sejam marcadas pelo ódio. O Brasil é um país que vive uma democracia baseada fundamentalmente no respeito às diferenças, em particular nas diferenças políticas. Se todas as manifestações acontecerem assim, sem dúvida elas contribuem para o fortalecimento da democracia.